Oi, gente! O ano mó começou e hoje eu tô fazendo um vídeo muito especial pra vocês, que vocês vão gostar muito! Pra começar o ano assim com o quê? Com chave de ouro, hein! Vocês tão ouvindo isso? Tá vindo um barulho lá de cima. Meu Deus do céu. É porque eu não troquei a seixadura ainda. Será que é pra alguém aqui em casa? Caroline! Eu! O que você tá fazendo aqui? Quer me matar do coração? Como que você já descobriu onde eu moro? Eu tenho os meus contratos! Tá, e o que você tá fazendo? Eu vim aqui porque eu penso assim, eu vou ver um canal no YouTube também e ele vai ser muito legal. E eu vou falar de maquiagem, porque eu gosto de maquiagem, eu não sei me maquiar muito assim não, sabe? Mas eu queria muito fazer um canal de maquiagem, porque eu tô aprendendo, é assim que começa, né? Você quer ser youtuber, eu nunca soube disso. Eu vou ser youtuber também, eu até treinei, quer ver? Ó, quero ver. Oi, cara de boi! Você que tá me vendo aí, dá joinha nesse vídeo e se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Viu? Onde é que você botou suas maquiagens? Porque eu vou fazer uma maquiagem minha, eu não sei fazer maquiagem ainda, mas eu tô aprendendo. É, é. Você tá procurando a minha maquiagem? Não, senhora. Não, não, não. Não vou impressar minha maquiagem não, minha maquiagem é minha maquiagem. Sabia que é maldade não compartilhar as coisas com o Amidinho? É porque é delicado. É feio, Kim! Não, não, não. Mas sabe por que eu não vou te impressar minha maquiagem? Porque eu tô fazendo kit de maquiagem agora mesmo e você pode, você mesmo, criar o seu próprio kit pra maquiar e mostrar pra todo mundo. Kit de maquiagem! Então eu vou lá ver! Tá bom! Tá bom! Oi! Cat boy! Bem-vindos a mais um kit de maquiagem! Ah! Puxa aqui! Tão escrito puxa aqui. Pra mostrar que o teto é novo e bonito. Foi uma ideia horrível. Eu vim aqui na comunidade, perguntei pra vocês o que vocês mais queriam de maquiagem, vocês comentaram muito! Por isso eu peguei as melhores ideias e fiz aqui com receitas originais. Tenho até um tutorial de maquiagem no final, usando essas maquiagens pra vocês verem como realmente dá pra usar no dia a dia de vocês. É isso! Tchau! Quer dizer, tchau não, né? Você fica aí, assiste o vídeo depois, depois você tchau. Agora fica aí. O primeiro item que a gente vai fazer vai ser um iluminador holográfico. Mas não é só um iluminador holográfico. É um iluminador holográfico marmorizado. E eu fiquei pensando, como que eu nunca pensei nisso antes? E pra isso eu vou precisar de três potinhos. Na verdade eu vou precisar de quatro, mas você vai entender isso lá na frente. E em cada um desses potinhos eu vou botar um pouquinho de pó translúcido. Ah, Kim, mas eu não tenho pó translúcido. Então você pode colocar maisena ou talco. Se tiver pó translúcido é melhor. Mas você pode colocar pó compacto também. É só algo pra dar um volume, uma textura. Depois disso eu peguei um iluminador. Esse iluminador eu tenho faz muito tempo. E como eu tenho outros iluminadores e acabo não usando muito ele, eu falei, vou criar algo um pouco mais legal. Então eu tô raspando ele, né? Porque eu não quero estragar o iluminador que eu já tenho. Porque vai que um dia eu resolvo voltar a usar ele, né? Então eu raspei ali com a colherzinha só na parte de cima, mas ainda sobrou muito iluminador no meu potinho. Eu raspo devagar e depois eu vou dando batidinhas pra ele ficar bem diluído, bem dissolvido. Ficar um pozinho bem fino. E aí é só você dividir em três quantidades e colocar a mesma quantia em cada um dos potinhos. Hum, já tá começando a virar um iluminador, mas a gente precisa deixar ele bem mais potente. Por isso eu peguei todos os pigmentos, glitters e tudo que eu tinha na minha casa e fui jogando ali dentro. Nesse começo eu vou colocar a mesma quantidade de glitter em todos os potinhos e os mesmos glitters. Comecei com esse rosinha ali que dá um toque bem brilhosinho. Depois eu coloquei um branquinho e eu fui colocando assim, ó. Eu coloquei alguns de textura um pouquinho maior, mas eu dei preferência em colocar os glitters bem fininhos, que são esses que vão ficar com aquele efeito bem iluminado na pele. Porque a gente não quer tacar glitter na pele, a gente quer que ela fique iluminada, certo? Botei mais um pouquinho ali de maisena dessa vez pra equilibrar, porque eu não queria usar todo o meu pó translúcido, né? E agora que chega a parte que cada um dos potinhos vai ter uma função diferente. Eu fiquei pensando que cor que o holográfico tem. E aí eu fui criando essas cores. Em um potinho eu joguei um pouquinho de sombra azul. No outro potinho eu raspei um pouquinho de sombra roxa, com bastante calma também, no mesmo esquema de não querer estragar a minha sombra. Então eu tô pegando só um pouquinho que não vai fazer tanta falta. E joguei ali dentro do potinho, e no terceiro potinho eu peguei uma sombra rosada. Então o meu holográfico vai ter essas três cores principais. Azul, roxo e rosa. E pra diluir tudo isso e ficar um líquido, eu coloquei uma tampinha de álcool em cada um dos meus potinhos. Não se preocupa que o álcool ele vai evaporar todinho. Ele só precisa nesse momento, mas ele vai evaporar e o seu pó vai ficar bem compacto. Bom, como o brilho nunca é demais, eu achei um outro pigmento ali e joguei também. Tá aquele brilho no negócio. E misturei bem até ficar três creminhos. É importante que ele não fique muito líquido, senão você vai ter dificuldade de compactar ele depois. Mas ele também não pode ficar muito duro, porque senão você não vai conseguir fazer o desenho holográfico nele. Tem que ser um meio termo, uma pastinha. E aí eu abri um potinho vazio, que já era de um iluminador que eu tinha. E fui colocando as cores ali primeiro. Coloquei em quatro pontos diferentes o meu iluminador azul, que ficou meio verde, eu admito. Depois eu coloquei o rosa, que não ficou tão rosa assim, mas eu também nem queria ficar tão rosa. E aí eu joguei um pouco de glitter solto, porque vai dar um efeito muito legal, umas linhas de glitter assim, é bem mármore mesmo. Joguei o próximo glitter, que era o roxinho. Você não consegue nem ver muita diferença entre o roxo e o rosa, né? Se você quiser que ele fique mais forte, é só botar mais sombra. E aí eu pensei, bom, tá ficando bonito, mas ainda não parece um holográfico. Por quê? Porque no holográfico precisa de muito branco. E eu só percebi na hora que eu coloquei no potinho. Por isso eu fiz a mesma mistura que eu fiz antes, só que dessa vez eu não coloquei sombra nenhuma, eu fiz ele branco. Joguei ali em cima ele bem líquido, e com palitinho de churrasco, palitinho de dente, eu fui fazendo os desenhinhos do meu marmorizado. Que é o quê? É só você ir dando batidinhas, empurrando de um lado pro outro, de um jeito que ele fique misturado, mas não fique muito misturado. Porque a gente não quer que fique de uma cor só. Taquei ele um pouquinho mais de glitter ali em cima, pra ficar um efeito bem legal. Botei um papel em cima pra compensa... Com... É? O quê? Pra... Ih, não sei a palavra. Eu falei 20 vezes no vídeo, mas não lembro a palavra agora. Pra deixar ela bem apertadinha ali, limpei os cantos, e agora é só você fechar o seu iluminador e deixar ele secando de um dia pro outro. Porque se você tentar usar na hora, ele não vai pigmentar, porque ele ainda tá muito molhado. Então o álcool tem que evaporar todinho, e aí sim ele vai ficar com uma pigmentação excelente, você vai conseguir usar. E vai ser um iluminador muito lindo, com certeza. O próximo item eu também tô pegando um potinho, e agora eu vou colocar um pouco de pó compacto. Porque eu quero fazer um corretivo bem potente. Eu comprei esses dias um corretivo que ele vinha numa seringa, que eu achei bem interessante, e ele era Red Concealer. Ele é importado e ele é muito pigmentado. Eu falei, eu vou recriar esse corretivo, porque ele é muito bom e o meu já acabou. Aquela pessoa louca usa um pote de corretivo uma semana, né? Mas nem gosta de massa corrida. Então essa parte do pó que eu tô colocando ali, de pó compacto, pó solto, fazendo esses pozinhos, é pra dar essa pigmentação mais forte. Que é o que diferencia um corretivo de uma base, por exemplo. Eu vou colocar um pouquinho de álcool pra eu dissolver isso daí. Porque depois disso só que eu vou começar a colocar as partes líquidas do meu corretivo. Então eu preciso que ele tenha virado um cremezinho. Isso vai deixar o meu corretivo bem pigmentado e bem sequinho. Depois disso eu peguei algumas bases que eu tenho em casa. Peguei a base solta pra deixar ali com o acabamento meio solto, que é melhor do que eu colocar água ou algum outro líquido, né? E peguei umas bases bem potentes que eu tenho também, tipo a da Bruna Tavares, que ela é bem power assim mesmo. Botei também um matificador que dá pra usar em batom ou no rosto, que também é da Bruna Tavares. Mas isso é só pra dar um efeito, você pode jogar um primer também pra deixar ele bem sequinho e bem fixo. E como é um iluminador claro que eu tô fazendo, você pode pegar essa mesma receita e fazer um iluminador escuro pra fazer contorno. Mas eu quero que esse iluminador seja claro pra fazer embaixo do olho, nas testas, nas regiões... Nas testas, na época eu tenho várias. Na região que eu quero iluminar, então. Taquei ele ali um pouquinho de iluminador líquido também. Coloquei um tom rosado e um tom dourado pra equilibrar. E você pensa, ai meu Deus, vai ficar tipo shiny, super brilhoso. Não, isso aí você nem vai perceber, é só pra dar um ar iluminado. Porque eu quero que esse corretivo seja bem sequinho e não oleoso. Tem diferença do oleoso pro brilhante, certo? Misturo bem, 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 bem. E aí se você quer testar a pigmentação, é só você botar na mão. Só que tem uma questão. Lembra que você usou o álcool pra dissolver o pó lá no começo? Esse álcool ainda está aí. Por isso, na primeira tentativa, ele pode parecer que a pigmentação não é tão forte assim. Mas depois que o álcool evapora, o que vai acontecer de um dia pro outro, a pigmentação vai aumentar bastante. Então eu vou aproveitar que ele tá bem líquido agora, eu vou pegar uma seringa, porque eu quero que seja assim o meu corretivo. Mas você pode botar do potinho que você quiser. Mas eu fui colocando ali dentro uma seringa normal, que eu comprei em farmácia mesmo, sem agulha, óbvios. E se você quiser, você pode criar com uma borrachinha uma tampinha pro seu corretivo. Eu não achei necessário, porque a minha seringa é bem firme e ela não vazou, mesmo usando depois de outros dias. A hora que você encaixa a parte da bundinha da seringa no seu corretivo, é importante que a ponta esteja virada pro potinho, pra algum lugar que não vai fazer sujeira. Porque no primeiro impacto de você colocar a ponta da seringa, aquela parte que você aperta, ele vai sair um pouquinho de corretivo. Então esteja preparado. Depois disso, ele não vai ficar saindo. Eu fiquei preocupada, fiz alguns testes aqui, falei, ah, será que vai ficar vazando meu corretivo? Não tive problema com isso, não vazou, o líquido ficou lá dentro certinho e só saiu quando eu apertei. A próxima ideia é uma que vocês me pediram muito. A primeira coisa foi criar um potinho pro meu delineador. Se eu falei alguma outra palavra até agora, me desculpa. Eu tenho dislexia. E pra fazer o potinho do meu delineador, eu peguei um pote de esmalte, limpei ele bem com acetona, lavei com água, tirei todo o esmalte que tinha dentro. E aí com o próprio pincel de esmalte mesmo, eu fui afinando ele com a tesoura, cortando aos poucos, tirando o máximo de fiozinho que eu conseguisse pra deixar uma pontinha, pra deixar um pincel bem fininho. Porque é isso que a gente quer na hora de passar delineado, né? Ninguém merece um pincel grosso que você não consegue ter controle do que você tá fazendo. E pra criar o nosso delineador propriamente dito, né? Eu vou pegar um pouco de gel de cabelo, de preferência o que tenha menos química possível pra não correr o risco de irritar o seu olho. Pegando um gel transparente bem de boas ali. E aí eu coloquei um pouquinho de fixador de sombra e glitter, pro meu delineado ficar bem sequinho e não sair do lugar. E agora é o momento que você vai tacar glitter, você não vai ver uma ponta transparente nesse negócio. Você vai botar muito glitter, ele tem que ficar grosso de tanto glitter que você colocou, sacou? Porque se você deixar muito transparente, ele não vai pigmentar, vai parecer um gel com glitter, como se fosse aqueles esmaltes que você compra que tem glitter. Que o potinho é cheio, mas quando você passa na unha sai meia dúzia de brilho. Então a gente não quer isso, então capricho no glitter. E nessa hora eu procurei equilibrar as quantidades de glitter que eu coloquei e o tamanho deles. Eu coloquei glitters bem fininhos, que eles vão servir como base pro meu líquido não ficar transparente. E coloquei glitters grossos também, eu quis caprichar no cinza, mas você pode criar da cor que você quiser. E pode fazer até vários, você pode ter uma coleção, né? Porque não custa nada. E eu fui fazendo até ficar bem, bem, bem brilhante mesmo, assim, com vários tons, pra ele ficar bem forte e potente. Agora ele ficou duro de tanto glitter que eu coloquei, foi a intenção que a gente tinha, né? Então pra eu conseguir botar dentro do meu potinho de esmalte, eu vou dissolver em um pouco de álcool. E é o mesmo esquema, ele vai evaporar, não se preocupe. Mas se não, se ele ficar muito grosso, eu não vou conseguir botar dentro do meu potinho. Então por isso eu dissolvi um pouquinho. E pra colocar dentro, eu desenvolvi uma técnica, porque, cara, nossa, me dava três tipos de calafrio quando eu tinha que botar alguma coisa dentro do pote de esmalte, porque era muito difícil. Então eu peguei um papelzinho, enrolei ele em cone e fui colocando. A diferença é que antigamente eu deixava ele cair como se fosse um funil. Agora eu fecho a parte de cima e vou apertando ele pra ele descer pra baixo. É muito rápido, tipo, dois segundos você já botou todo o seu glitter lá dentro. Eu peguei essa inspiração daquelas coisas que você usa pra confeitar, sabe? Tipo, saco de confeiteiro que você tem que apertar pra sair. Eu sei que não é a coisa mais genial do mundo, mas facilitou muito a minha vida e eu nunca tinha pensado nisso, tá? Me julguem. E agora você vai esperar novamente evaporar esse álcool do dia pro outro e você pode usar naturalmente o seu delineado de glitter à vontade. A próxima ideia é pra facilitar a nossa vida, né? Porque a gente quer fazer maquiagem rápido, não tem tempo de fazer um bilhão de coisas. Quando a gente tá corrido, o que a gente puder acelerar é melhor ainda. Por isso eu vou criar um bastão 3 em 1. Que com uma passada você vai ter um bronzer, um blush e um iluminador. Exatamente. Pra isso eu peguei esse iluminador que eu tinha da Vult aí, que eu não usava muito. Tirei o iluminador de dentro e eu vou usar ele como base pra endurecer pra fazer o meu bastão. Então eu vou separar ele em 3 potinhos diferentes, igual a gente fez lá na primeira receita. E vou colocar a mesma quantidade do iluminador em bastão lá, pra eu poder derreter. Só que cada um dos potinhos eu vou criar uma receita diferente. Que você em casa, inclusive, pode usar essa mesma receita pra fazer 3 itens diferentes na sua casa. No primeiro eu vou colocar coisas marrons. Então eu coloquei ali um pouquinho de batom marrom pra dar uma pigmentada boa. No outro eu vou criar um blush. Então eu coloquei ali um pouquinho de blush cor de rosa em pó. E no terceiro eu vou criar o iluminador. Então eu taquei ele mais um pouquinho de iluminador em pó pra ele ficar bem firme. Só que eu vou continuar minha receita. Voltando pro blush, eu vou colocar um pouquinho de batom vermelho pra ele ficar bem pigmentado. E eu vou colocar um pouquinho de sombra marrom no meu bronzeador, que é o do meio. E no último eu vou tacar ele pigmento mesmo pra ficar um iluminador bem potente. Também coloquei um pouquinho de iluminador em gel, porque nunca é demais, né? Lá no do meio, pra aumentar um pouco a minha base, eu coloquei mais um pouquinho de iluminador bastão. Só que na verdade ele é um iluminador bem marrom pra ficar aquele bronzer bem brilhante. E agora eu tenho que derreter tudo isso. Mas não junto, separado. Derrete muito cada vez. Eu tentei fazer na panelinha, assim, botando a panelinha no potinho. Não deu certo, então eu acabei botando o ingrediente direto na concha, derretendo em cima da vela. Dentro do meu potinho vazio lá da Vult, eu vou primeiro jogar a minha mistura de bronze. Você não pode encher até o final, porque você tem que entender que vai vir mais dois outros cremes aí. Vai vir mais dois outros líquidos que tem que caber no mesmo potinho. Então eu coloquei ali, cobri com um plástico filme bem coberto e virei ele de ladinho e deixei ele lá secando. Quando ele secar, você pode pegar um cotonete ou um palitinho e tirar o excesso. E aí é só você botar o próximo líquido, do mesmo jeito, bota um pouquinho ali, vira de lado e deixa secar. Só que aí uma parte eu quero dizer pra vocês que quando você vai fazer a maquiagem, o que você mais precisa é do bronzer. E foi aí que eu digo que eu errei pro meu estilo de maquiagem. Porque eu acabei deixando a camada do blush muito grossa. Então assim, considere que até a metade do seu potinho você vai colocar bronzer. E depois disso você vai dividir e botar uma linha pequena de blush. E vai botar uma linha pequena de iluminador. Pra na hora que você passar, prevalecer o bronzer e o resto ser uma ajuda. Eu deixei minha camada de blush muito grande, então na hora que eu passei no rosto, prevaleceu o blush. Mas tudo bem, fiquei com a bochechinha rosada, eu gostei, achei prático, não precisei passar iluminador nem nada depois. Então tá valendo. E aí, se você gosta da bochechinha rosada, você faz igual eu. Se você gosta de bastante iluminador e pouco contorno, você coloca mais iluminador. E você vai criar uma camada maior daquilo que prevalece na sua maquiagem. Um beijo, tchau! Tchau! E aí, se você gosta da bochechinha?